A conversa anterior quase que pode entroncar na conversa seguinte, porque é de fé que vamos falar e particularmente da forma que podemos assumir quando temos de lidar com a perda, neste caso, a perda dos pais. Não imaginamos a nossa vida sem os nossos pais, até eles irem embora. Depois, reaprendemos a viver. Não há ninguém que nos ame como os nossos pais. Temos outros amores na vida, dos filhos, irmãos, maridos, mas nenhum se compara nem substitui o amor dos pais. Foi isso que eu perdi. Embora os continue a sentir, embora sinta que continuam a guiar-me, a enviarem-me o seu amor, o certo é que perdi o colo e nunca vou ter um colo igual. Nunca vou ver a genuidade, a verdade que vi através dos olhos dos meus pais. Nunca vou sentir o carinho e a proteção que só os pais sabem dar. Os conselhos sábios, únicos, o orgulho no olhar, a felicidade. Aproveitem os vossos pais. Não deixem que a vida vos leve para longe deles. Não deixem que nada, nem ninguém, vos retire tempo para estarem com eles. Não adiem, partilhem todos os momentos que conseguirem. Registem todas as ocasiões importantes. Bebam os seus conselhos, porque é com tudo isso que vão ficar quando eles partirem. Gusta e não queremos acreditar que eles se possam ir embora. A pergunta a fazer é simples. Como é que seria a minha vida sem os meus pais? Olá, Marta Aragão Pinto. Olá. E não se pense que esta é uma conversa triste, tanto se pelo contrário. Porque tu falas com muita alegria dos teus pais. Eu acho que é por isso que eu escrevi este livro. É pelos pais que eles foram e não porque se foram embora. É pela vida que eles tiveram e pelos fantásticos pais que foram para mim. Mas tu não imaginavas a tua vida sem eles? Não, achei sempre que eles ficariam cá para sempre. Porque eu acho que ninguém pensa. Tu não pensas. Nós vivemos a nossa vida e achamos que os nossos pais estão cá para sempre. Que são eternos. Que são eternos e que podemos contar com eles sempre. Que eles vão estar sempre ali para tudo. E depois a vida prega nos rasteiras. A tua mãe partiu primeiro. Foi primeiro. Mas partiram-se cedo. Eu não sei até que ponto é quando tu dizes. Porque é assim, eu tenho uma mãe de 91 anos e tenho que te confessar que a ideia de a perder é uma ideia que me assiste diariamente. Porque ela tem 91 anos. Os teus pais foram-se embora muito cedo. Muito cedo. A minha mãe tinha 49 anos. Eram muito jovens. Portanto, não fazia sentido. Não. E faz-me confusão, principalmente porque eu hoje em dia tenho amigos com a idade da minha mãe e penso. Quer dizer, era uma miúda. Claro. Não é? O meu pai foi com 58. Era muito jovem. Portanto, realmente aí compreendo a ideia da eternidade dos pais, não é? É. São jovens? São jovens. Mas aqui a questão é por eu já ser adulta. Ou eu era adulta já quando eles se foram embora. Portanto, quando nós perdemos os nossos pais na idade adulta, é a lei da vida. É uma coisa que é encarada com normalidade. E não é bem assim. Porque eu, ao longo deste processo, desde que os meus pais partiram, que tenho tido várias pessoas a falarem comigo, a perguntarem como é que eu ultrapassei a perda e há pessoas ainda mais velhas do que eu que ainda sofrem muito com a partida dos pais. Portanto, porque é perda das raízes, não é? É a matriz. Eu acho que é... Vai-se a quem quando eles vão embora, não é? Exatamente. Às vezes me perguntam. Então, vamos viajar. E eu explico sempre, às vezes, aos meus amigos que é, eu não tenho a vossa facilidade. Porque eu não posso dizer às minhas filhas, vocês vão ficar com os meus pais. Porque é quem é que nós confiamos mais do que os nossos pais para deixar os nossos filhos. Eu não tenho isso. Mas aqui, a questão e a que me levou mesmo a escrever o livro é, essencialmente, por achar que não é um assunto falado na nossa sociedade. A orfandade adulta é um assunto que ainda é tabu, porque não se fala nele, porque não se quer pensar nisso. Mas, curiosamente, todos nós passamos pela orfandade adulta, não é? Todos nós, sim. Só que eu acho que se fala muito dos pais que perdem os filhos por ser antinatural, não é? Com certeza. Mas não se fala dos filhos que perdem os pais. E a dor de perder os pais é uma dor muito complicada. E foi uma dor tão complicada que te levou a desistires, se bem que é pouco e pouco, mas a desistires do teu diário? Sim. Isso quando faleceu a tua mãe? Quando a minha mãe faleceu, eu escrevia diário todos os dias, desde os 10 anos, todos os dias. Contavas o teu dia-a-dia? Contava, contava o meu dia. Antes de dormir, escrevia, mesmo que tivesse chegada às 6 da manhã, eu tinha que escrever o diário. E quando a minha mãe morreu, começou-me a custar muito escrever. Porquê? Porque parecia que as minhas emoções tinham secado, completamente. Parecia que eu estava anestesiada. Mas ela morreu como? Podemos saber. Sim. A minha mãe, quando eu fiquei à espera do bebê da minha primeira filha, a minha mãe soube ao mesmo tempo que lhe apareceu um primeiro cancro. Esse no estômago. Mas foi um cancro que os médicos disseram que podia ser removido, que não precisava de tratamento e ela ficava bem. E ficou. Depois, entretanto, eu fico grávida da minha segunda filha. Nessa gravidez, a minha mãe descobre um segundo cancro no pulmão, também que era possível remover, que não era preciso tratamento. Como está a atormentar o facto de quando tu engravidavas, a tua mãe ficava doente? É complicado, porque a minha mãe precisava mais do que nunca de mim e eu, de repente, estava a viver a minha vida de adulta. Estava a viver a minha família, as minhas filhas e não é fácil tu te dividires e se calhar se voltasse atrás, eu não gosto de pensar muito nos se's, mas se calhar as minhas filhas podiam ter esperado um bocadinho e eu podia ter estado mais com a minha mãe e tive, tive muito presente, mas tu pensas sempre nisso, pensas que podias tratar ali. Suficiente. Uma delas eram recém-nascidas, mas é assim, é a lei da vida, nós temos que, eu tinha que estar ali para duas filhas. E o que é que ficou desta mãe? Ficou tudo, ficou tudo aquilo que eu sou. E se mantém vivo? Sim, sim. Eu falo muito da minha mãe, falo muito da minha mãe e do meu pai. Então tu tens uma filha que é a terceira que tem o nome da tua mãe, Joana. Exatamente. Foi uma surpresa. Foi, foi. Foi o meu marido que insistiu porque eu não concordei logo com essa ideia. Porquê? Porque achei que Joana havia só uma, que era a minha mãe. Portanto, não sabia se queria que a minha filha carregasse esse peso, essa... Do nome da avó. Sim. E hoje em dia faz todo o sentido. Claro que sim, ela adora ter o nome da avó e eu falo muito com as minhas filhas dos meus pais. Mas o que é que tu dizes desta mãe? O que é que ficou desta mãe? Digo que a minha mãe era uma pessoa que adorava viver a vida. Adorava festas, adorava comemorar tudo e mais alguma coisa. Qualquer data era uma data para se comemorar, a vida era para viver a 100%. Era assim a minha mãe. A vida era para ser celebrada, não é? Era para ser celebrada todos os dias. Tu herdaste isso da tua mãe? Sim, completamente. E do teu pai? Olha, do meu pai eu acho que herdei um feitiço especial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu pai tinha um feitiço muito próprio dele. porque quando ficava nervoso dizia piadas e isso é das coisas que eu mais me lembro do meu pai em todas as situações de nervos, o meu pai dizia piadas e era um dramático. Ou seja, eu ia numa visita de estudo e o meu pai dizia, não era, diverte, não, era se fores num autocarro e acontecer qualquer coisa, parte o vidro, salta, em vez de eu divertir. E eu tenho muito essa, portanto, e a vida era uma piada, não havia quem não risse. E era esportinguista? E daqueles? Eu também herdei isso, aliás, as pessoas dizem que não podem... Herdaste porque foi ele que foi inscrever quando nascesse, com certeza não. Não, não, porque eu sinto isso, uma paixão, um amor que me está completamente no sangue e as pessoas hoje em dia dizem que não conseguem discutir comigo futebol assim como não conseguiu com o meu pai. Mas o teu pai era sobrinho do José de Alvalade? Exatamente. Sobrinho neto do José de Alvalade, eu sou a sobrinha bisneta, portanto está na família, não é? A fundação do clube. Mas olha, o teu pai vai embora muito pouco tempo depois da tua mãe. Dois anos depois. Achaste que tem a ver com o falecimento da mãe? Completamente. Desistiu de viver? Eu acho que eu vi o meu pai sofrer muito quando a minha mãe se foi embora. Mas eles já não estavam casados? Não. E contudo a ideia do casal para ti perfeito era aquela? Manel, eu acho que quando os meus pais se separam, que é antes da minha mãe se ir embora, percebo que há ali a grande perda um do outro. E nestas coisas o universo, as almas gémeas, são para estarem juntas. E se por acaso se separam por alguma influência da sociedade, porque nós, para viver um amor verdadeiro, nós às vezes temos de nos abstrair de muita coisa. Muita coisa. Temos que nos concentrar muito nesse amor. Tu achas que eles eram almas gémeas? Completamente. Então, e porquê que se separaram? Por causa da sociedade, por causa do trabalho, porque a minha mãe... Porque há pessoas que se amam, mas há momentos em que têm que se afastar. Sim, sim. Ou porque a vida faz... Porque o trabalho nos afasta uns dos outros, porque pomos prioridade à frente, os filhos... Mas sentiste que eles nunca deixaram de gostar um doente? Nunca, nunca, nunca. Aliás, desde que se separaram, sempre mantiveram, continuavam a estar juntos, a falarem imenso. Quando a minha mãe ficou doente, vi o meu pai ir-se abaixo como nunca. Quando a minha mãe se foi embora, vi o meu pai a sofrer muito mesmo. E isso fez-me muita confusão, porque eu estava a sofrer, mas ver o sofrimento do meu pai ainda nos faz mais confusão. E sempre achei... Estava ali com uma mágoa, uma dor tão grande, que quando o meu pai se vai embora, dois anos depois, que foi assim um golpe muito duro, porque eu perder a minha mãe foi das coisas mais terríveis. É arrancarem-nos um bocado de nós, completamente. E disse ao meu pai, no dia em que a minha mãe morreu, disse Pai, por favor, agora não saia do pé de mim nunca. Preciso mesmo de si. E quando recebo a notícia da morte do meu pai, a primeira coisa que começou a pensar O que é que é isto? Porquê? Porquê que isto está a acontecer? Eu precisava tanto do meu pai agora, agora fico sem nenhum dos dois. Mas depois pensei logo numa coisa positiva, que é... O meu pai foi ter com a minha mãe, porque não aguentou ficar cá sem ela. Não aguentou. Foi mesmo ter com ela, e hoje em dia tenho a certeza absoluta que estão os dois juntos. Mas aí entra a fé. Entra a fé, sim. Porque a fé atenua e ajuda, porque quando tu dizes... Aliás, é o título do livro, No Céu Olhar Por Mim, é porque certamente acreditas nisso, não é? Acredito, e acredito desde os quatro anos, porque eu perdi uma irmã quando tinha quatro anos, e claro que com quatro anos nós não sabemos o que é que é a morte, mas eu vi a morte através dos olhos dos meus pais, porque os meus pais nunca mais foram os mesmos. Ou seja, eles viviam a vida, divertiam-se, mas tinham um... Eu digo que tinham um buraco no coração, porque viveram sempre com essa grande tristeza. Mas passaram-me uma coisa, que é a Rita, que era como se chamava a minha irmã, que está no céu a olhar por ti. Portanto, pensa sempre nela, pede-lhe ajuda, e eu cresci a fazer exatamente isso. A pedir ajuda? Sempre, a falar com a minha irmã para tudo. Porque, quer dizer, eu tenho quatro anos, de repente tenho a alegria de ter uma irmã que se vai embora passado quatro meses, porque ela morreu com quatro meses. E isso, enquanto criança, eu não percebi bem o que é que era, mas confortou-me saber, está no céu, está a olhar por mim, e eu posso falar com ela sempre que quiser. E acontece isso, sempre. Quando, por exemplo, vou ter as minhas filhas, eu estou no carro a ir para o hospital e estou a falar com a minha irmã a dizer, Rita, vá, faz com que isto seja fácil, que não custe, e que elas sejam bebés saudáveis. E hoje em dia faço isso com os meus pais também. Hoje em dia tens uma delegação lá em cima. Tenho, tenho muitos amigos no céu, graças a Deus, olharem por mim. Os teus pais que aqui estão, a tua vida que aqui está, as pessoas que amas que aqui estão. Portanto, se quiser, este é o nosso conselho, a nossa sugestão. É da esfera dos livros, está aqui o livro da Marta, que nos faz a todos pensar também um bocadinho. Obrigada, Marta. Marta Aragão Pinto. Bem-vindo. Obrigada.